O que é isso? Lá você põe uma câmera por aí, aí a gente põe uma câmera por aí, a gente põe uma câmera por aí. Mas devem ter que me cair. Passem a mão, então... Hayto... Arnie, follow-me, se dá porque estávendo alguma coisa, toma-me, que sou a casa, e eu tenho um que te, Paulo em volta, e eu tenho um que o dinheiro, não sei.